Saravá todo dia, saravá todo mundo, esse é o saravá do jogo de damas. Começamos hoje, é 1º de abril, dia da mentira, mas a gente vai invocar um pouquinho de verdade, porque de mentira a gente já está cheio, a gente está em um governo que foi eleito à base de mentira, e a gente deixa a mentira para quem acredita na mentira, para quem quer acreditar na mentira. Eu vivo procurando para fazer o saravá todo dia, tenho que pesquisar, enfim, algum assunto para vir comentar, eu sempre procuro, queria falar de alguma coisa positiva, porque ficar falando do governo, enfim, das coisas, enche um pouco o saco, eu já tomei de saco cheio, eu gostaria de apresentar a solução, ou pelo menos abrir debate para a solução, e eu mesma às vezes fico bem perdida no meio de tanto desse tiroteio todo. Mas eu peguei aqui uma notícia muito bonitinha, que pode parecer piegas, mas ela tem fundamento sim, porque ela diz respeito à autoestima, que é uma coisa que, enfim, esses tempos sombrios estão roubando da gente. Eu vejo muita gente falando que está, ai, que desanimou, o que eu posso fazer? Assim, eu mesma às vezes penso isso, o que eu posso fazer, além de fazer um programa aqui, como é que eu posso ajudar, o que eu posso fazer, eu não sou capaz, blá, blá, blá. E aí eu peguei uma notícia super bonitinha de uma professora do Ceará, aposentada, de 92 anos, dona Ione Nóbrega, e ela contratou uma cuidadora, a família contratou uma cuidadora, a Maria, e na conversa, ali no relacionamento com a Maria, ela descobriu, e a dona Ione é professora, né, aposentada, e ela descobriu na conversa com a Maria que a Maria era analfabeta, que a Maria não sabia ler nem escrever. E nesse relacionamento, né, cuidador e um idoso, né, que é uma pessoa que já tem uma experiência enorme de vida, que tem uma trajetória, que tem uma história, que, enfim, aos 92 anos começa a ter dores, começa a ter lapsos, começa a, enfim, e as pessoas, filhos, né, tem que trabalhar, tem a vida dinâmica, e ela, nessa conversa com uma estranha que passa a fazer parte da vida dela, ela descobre o prazer de lecionar, que era o prazer que ela sempre teve na vida, e ela propõe a Maria, enfim, que elas se debrucem sobre os livros e cadernos e lápis e papel e canetas, e a Maria topa, e dona Ione, enfim, de todas as dores, de todas as complicações típicas da idade, começa a se sentir melhor. Agora, obviamente, isso não tem nada de mágico, isso não tem nada de fofinho, isso tem a ver com estímulos neurais, né, ela está estimulando a cabeça dela, ela está estimulando ofertar alguma coisa, uma sabedoria que ela tem, em troca ela recebe a dedicação da Maria, enfim, é uma relação super bonita, que acaba sendo super íntima, e acaba nos trazendo esses pequenos prazeres que talvez a gente tenha perdido no meio desses templos nublados, né, em tempos de chumbo, talvez as nuvens, a gente consiga dissipar as nuvens com pequenas ações, com pequenas atitudes, lendo pequenas ações como essas pode ser que nos inspire a criar outras pequenas ações que podem ajudar a gente a recuperar a autoestima, e a gente recuperando a autoestima, a gente vai à luta com mais gás, com mais força, a gente volta a acreditar que a gente é capaz de virar esse jogo. E é isso que o jogo de drama sempre prega, que a gente vira o jogo descobrindo pessoas que estão fazendo coisas, as pessoas que estão ocupando o seu tempo em se fortalecer como seres humanos e cidadãos. É esse o Saravá todo dia de hoje, abril entrando com tudo, espero que a gente tenha força, coragem e saúde suficiente para tocar esse barco, porque a gente pode virar o jogo. Saravá! É presente, é passado, é futuro, céu estrelado, a noite é do maracatu, é do tambor do povo silenciado.